Cara, Covas não entendeu, Covas não entendeu. Eu tava falando com ela, né, eu fui agora pra... Eu fui agora pra sala, né, pegar uma água. E aí eu falei, amor, já deu papo reto. Você me acha fanático, mas você não tem noção. O bagulho vai piorar. Vou começar a viajar pros lugares, vou me tatuar. Vou ser preso, vou pra Abu Dhabi. E aí, eu quero sua opinião sobre um futuro, ela não quer aparecer, sobre um futuro que é possível que você brigue cada vez mais comigo, porque o Botafogo agora é uma seleção e uma potência do futebol brasileiro e mundial. Eu não quero aparecer porque eu já estou de camisola. É... Eu não tenho nada a falar não, Pedro. Vou deixar de você se iludir. Tá, beleza, beleza. Dito isso, dito isso, se por um acaso começar a ganhar a porra toda, ter final sempre nos lugares paraguaia ou ir viajar, e se ganhar um bagulho, tatuar a taça na minha perna, e começar a ter... Porra, se ganhar algum bagulho, ficar três dias virado, dormir na rua. E aí? Porque eu estou afirmando que isso vai acontecer eventualmente. Vai acontecer. Isso tá... Tá um passo de acontecer. Próximos três, quatro anos, tu vai ter um marido de trinta e poucos anos que vai dormir na rua. E usar droga e o caralho. Droga não, mas o resto é tudo verdade. Vou deixar você se iludir. Não acredito que isso vai acontecer. E caso aconteça, querido, aí tu vai ter que... A gente vai ter que conversar. Pô, beleza. Não posso comemorar o bagulho do meu time, sendo campeão de tudo. Quer brigar desde agora? Pô, tu acha errado. Campeão brasileiro. Só vi meu time ser campeão carioca, tá? Eu sei. Campeão brasileiro. Porra, fica bebendo até três da tarde, faltar o emprego, foda-se. Ah, vai fazer assim. Acordar no dia seguinte com a tatuagem do troféu. Vai faltar emprego, Pedro. Enfim. A parte do emprego, talvez... A tatuagem. O que você quer brigar desde agora? Não, não. Tua opinião sincera. Quer brigar desde agora? Se um milhão é briga, não vai aceitar isso. Óbvio que não. Três dias na rua. Tatuagenzinha maluco. De doidão. Depende da tatuagem, né? Troféu, foda-se. Depende, pô. Nome de jogadores aleatórios. Ai, Pedro. Tu já faz tudo isso. Só que o Botafogo não ganha essa diferença. Então, é isso que eu tô falando. Imagina quando ganhar. É isso que eu tô falando. Você não tá entendendo qual é o bagulho. Mas tudo bem. Te amo, viu? Prepare-se, que a nova era começou. Vai? Eu vou viajar. Ah, amor. Passou de fase. Vou amanhã pra Assunção. Foda-se. Vou amanhã pra Bolívia. Vou ter que dar um pulo amanhã na Colômbia. Foda-se. Não trabalha. Vou... O quê? Meu chefe não vai me pedir nunca. Vou fazer a entrada ao vivo de lá. Tu sabe que tu não... Onde tu parou teu burro. Sabe que eu sou maluco. Sabe que eu sou maluco. Já estou te avisando desde já. Porque eu vou... Eu vou ganhar desde já. Vou gastar dinheiro pra ir pra América do Sul inteira. Vou do nada pra Minas. Muito doido. Vai acontecer. Tatuagem na... Amor, aqui, ó. Chegar doidão. Tatuagem aqui do... Da... Do troféu. Que eu fiz mamado em algum lugar de madrugada. Tá bom. Vai acontecer. Estou te falando. Se você visse esse vídeo em 34 minutos, o João Texan falando, você sabe. Cara, ele fudeu. Não tem mais volta. O Botafogo é seleção. Estou te avisando. Que brigar o que, amor? Só vou beber as minhas baradas. Vou de rolé pra Colômbia. Tá bom. Tá registrado aí.